Ai ai... Eh, isso se vai aponer feio É mimar! Espera aqui, whose husband! Bem-venido! ae ae o ae 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 Ehh, dá-te manu carajo, tudo bem. Olha isso. Oh meu Deus, isso vai ser épico papus. Tô bem. Isso vai ficar feio. Oh oh. Minimai... Ai, ai, ai! Ah, ai, ai! Ai, 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 ai! Eu vou ir a ver a morrer com seu lupa, ela! Olha isso! Como você está? Você não sabe de onde vengo caminando, papá, tenho uma sedia. Se vêm de por lá onde está toda a zona, agora você vai só caminar para lá. Há uma tienda para lá, papá. Já, já, tudo bem. Isso vai ficar feio. Olha isso. Mas o que aconteceu? Eu tenho medo. Vai rolar! Cadê! Cadê! Obrigado.